Olá pessoal, bom, a gente vai praticar agora aqui o exercício 56, a música All For One. Aqui a gente vai estar praticando aí nas quatro cordas, na primeira e segunda posição, segundo método, ou na primeira, para quem usa os quatro dedos. Então vamos lá, a primeira coisa é sempre a gente verificar qual a nota mais grave, que é o Mi, a mais aguda seria um Si aí na casa, quatro, na corda Sol, justamente. Então aquela passada rápida falando o nome das notas, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Si natural, Lá natural, Sol, Mi, Dó sustenido, Si, Lá, vou fazer junto com vocês aqui, Lá oitavado, Lá novamente, solto, Ré, solto, Si, Lá, Sol, Dó, Sol, Sol, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, que é a terça do acorde aqui, Lá, Si, Dó sustenido, terça de Lá, Mi, quinta, Ré sustenido, não, Fá sustenido, confundi aqui. Aí tem uma mudança de posição, né, ele faz aqui um Lá natural e Lá bemol com o dedo 1, mas você pode fazer dedo 2, Sol, Ré, Si com o dedo 4, Sol, Mi. Vamos tocar agora? Vamos lá, vamos ver o que acontece aqui. Cada vez eu me perco aqui pra achar o áudio, agora vai dar certo, tá, tá aqui, ó. E aí, qual que era o áudio? É o áudio 19. Vamos nós. Fica baixinho aí, mesmo no fone fica legal. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É isso aí, gente. A gente encerra essa por aqui. Qualquer dúvida, é só me falarem. Tá bom? Um abraço a todos, até a próxima. Tchau.